Antes de se inscrever nas seletivas do BBB, lembre-se que vocês precisam fazer o questionário da forma mais criativa possível. Pensando nisso, traçamos os melhores perfis de vencedores para que você tenha sucesso na sua inscrição. Será que você tem um desses perfis? Para ter mais chances de ser selecionado na seletiva regional, você precisa se encaixar no seguinte. Nesse momento, vamos começar com o top 5, os estereótipos mais famosos do BBB. O barraqueiro. Você acha que fazer barraco tira você da inscrição? Está enganado. Prior e Ana Paula quase venceram o BBB, sendo normalmente barraqueiros, ganharam o coração do Brasil mesmo assim. Porém, por pequenos deslizes, perderam o prêmio. O manipulador. Pessoas manipuladoras podem sim chamar atenção na inscrição. E se você é assim, deixe bem claro na sua inscrição, mas não minta, não invente histórias. Pyong Lee foi o maior manipulador de toda a história do BBB, porém a soberba tirou o prêmio das mãos dele. Bonitos pra caramba! Todo mundo sabe que num reality, ter beleza você sai na frente. Ou seja, você chama atenção positivamente. E a história do BBB foi construída também em cima da beleza de muitos participantes. Que para ser selecionado, capriche nas suas fotografias. Mas não use muito Photoshop e também não exagere na maquiagem. Até porque no meio da casa você não estaria totalmente maquiada todas as horas. Exemplos de vencedores bonitões, como Diego Alemão, que não foi escrito, ele foi selecionado em uma balada por seu porte físico, por sua beleza. Fernanda Queula, também campeã do BBB, foi a grandiosa campeã, não só pela beleza, claro. Mas ajudou bastante. O militante. Em toda a história do BBB a gente acompanha a militância por racismo, a militância do feminismo, a militância de cotas sociais. O que não falta é gente militando. Mas nem sempre eles são campeões. Mas Jean Williams foi um dos militantes que alcançou o prêmio. Não foi de um milhão e meio. Mas ele venceu o BBB, ou seja, a militância pode fazer você chegar lá. Mas claro, não seja insuportável. Traçam exatamente o seu perfil. Quem é você? O que você faz? E como se destaca? Você se encaixa em alguns desses perfis de campeões? E claro que existem outros perfis. E se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre outros perfis, coloque aqui embaixo nos comentários, deixe aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreve. Manda um beijo, um abraço, um tchau e até logo. Big Space